Mais uma planilha 100% gratuita aqui no Excel. Essa planilha é de gestão de projetos, cronograma para gestão de projetos. Para você fazer o download da planilha, clica no link aqui da descrição para baixar a planilha 100% de grátis, beleza? Essa planilha vai te ajudar a você conseguir controlar o início, o fim, o andamento, a duração das suas atividades, dos seus projetos. Seja para você que trabalha com obra, com construção, por exemplo, ou para você que faz atividades escolares, digamos assim, projetos, acadêmicos, não importa. Independente das atividades dos projetos que você tem para fazer, essa planilha aqui vai conseguir te ajudar. Porque, olha só, a planilha é baseada no gráfico de Gantt, ou ainda diagrama de Gantt, que é um excelente gráfico para que a gente consiga visualizar o andamento, as etapas das nossas atividades, projetos e tarefas. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nessa planilha é colocar aqui as atividades. Então perceba que eu já preenchi com atividade 001, 002, 003 e assim por diante. Porém, você vai colocar as atividades aí que realmente se encaixam dentro do seu dia a dia. As atividades que você precisa fazer. Então aqui você vai colocar o nome da atividade, beleza? Independente de qual atividade seja. E aí, você vai colocar aqui a data de início. Por exemplo, 20 de 1 de 2023. E uma data de fim. 28 de 1 de 2023, como eu deixei aqui no exemplo. Depois, você tem aqui uma coluna chamada duração dias. E aqui já está calculando para mim que são 9 dias. Mas espera aí, do dia 20 para o dia 28, não são 8 dias? Depende do ponto de vista. Por quê? Porque se você inicia uma atividade no dia 20, o dia 20 conta como trabalho, certo? Então você começou ali já trabalhando no dia 20. Então olha só. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 9 dias, beleza? Então é por isso que deu duração de 9 dias. Por quê? Porque o início ele conta como data trabalhada. Beleza? 9 dias aqui então, neste exemplo. Caso você atualize, o início ou o fim não precisa se preocupar em ficar calculando aqui a nova duração. E nem precisa se preocupar em ficar preenchendo aqui essas barrinhas do gráfico. Por quê? É totalmente automático, é totalmente dinâmico. Essa planilha aqui no Excel. Eu não ia fazer aqui uma planilha de forma manual. É totalmente automático. Fica mais fácil de utilizar. Então, olha que interessante. Digamos que eu vou tirar o zoom da planilha, mas este fim da atividade 001, ao invés de eu deixar 28 do 1, eu vou colocar, por exemplo, dia 12 do 2. Eu vou apertar o Enter. E aí perceba que tanto a duração em dias vai atualizar, e também a primeira barra azul vai aumentar bastante. Olha que legal. Então, dessa forma, eu já tenho de forma automática a atualização da duração em dias da minha primeira atividade, do meu primeiro projeto, assim como eu tenho a atualização aqui dessa primeira barrinha, que representa o tamanho, a duração do meu projeto dentro aqui do meu calendário, digamos assim. E aí a gente vai ver agora como é que eu uso aqui esse calendário. Então, olha que interessante. Deixa eu voltar aqui como é que estava. A primeira coisa interessante da gente começar vendo é de cima para baixo. Por quê? Porque eu tenho informações legais como esta barrinha aqui. Esta barrinha aqui, ela é responsável por fazer você conseguir navegar pelo calendário. Como assim? Perceba que tem aqui uma setinha do lado esquerdo, voltando para a esquerda. E aqui do lado direito, você tem uma setinha apontando para o lado direito. Sabe o que acontece quando você clica em qualquer uma das setinhas? Olha que legal. O gráfico vai arrastando a visualização para você. E dessa forma, mesmo que você tenha projetos, atividades que tenham duração muito extensa, muito longa, você consegue visualizar por completo. É só você, aqui nessa barrinha, fica aqui na parte superior, ir utilizando os botõezinhos da esquerda para voltar as datas ou o botãozinho aqui da direita para avançar as datas. Ah, eu não gosto de ficar clicando. Eu gosto de clicar e arrastar. Eu acho mais fácil arrastar a visualização. Será que dá para fazer isso? Claro que dá. Esta barrinha aqui no meio, perceba que você tem um botãozinho no meio da barrinha. Se você clicar nesse botãozinho, clica, segura e arrasta, você consegue visualizar mais rapidamente. Você consegue alterar aqui as datas de forma mais rápida. E aí você não precisa ficar clicando para mudar data por data. Você vem aqui e arrasta onde você quer. É bem mais fácil. E isso daqui, pessoal, é quase infinito. Beleza? É bem completo mesmo. Então, a gente aprendeu como é que faz para navegar aqui no calendário, nas datas. E dessa forma a gente consegue ter a visualização completa. Desde a primeira data, da primeira atividade, desde a data inicial até a data final. Então, todas essas barrinhas aqui que você está vendo, essas barras aqui na cor azul, elas estão compreendidas desde a primeira data de início até a última data de fim. Beleza? Está pegando todo esse intervalo aqui, todo esse range de datas. Agora, algo interessante para a gente ver, para que a gente consiga entender um pouco melhor a planilha, é o seguinte. Depois que a gente viu como coloca os nomes, data de início, fim, duração, como que mexe aqui no calendário, vamos ver os títulos do calendário e ver o que a gente tem aqui. Para que não fique tão confuso de utilizar o calendário, o que eu fiz? Na primeira linha, você vai ter o mês e o ano referente a essa primeira coluna aqui do calendário. E aí, na segunda coluna, você também tem o mês e o ano. Opa, mas espera aí, janeiro de 23, janeiro de 23, é a mesma data? É o mesmo mês e o mesmo ano? Sim, é o mesmo mês e o mesmo ano, porém, 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 elas não representam o mesmo intervalo de datas aqui no nosso calendário. Como assim não representam? Olha que interessante. Na primeira linha, então, eu tenho os meses e os anos. Olha só, aqui eu já tenho fevereiro, né? Mas beleza. Agora, se eu olhar aqui na linha 2, sabe o que eu tenho aqui? Os dias do mês. 20, 21, 22, 23, 24, até dia 31 de janeiro de 2023. E depois? Aí depois volta, dia 1, dia 2. Mas dia 1 e dia 2 do quê? De fevereiro. Então, perceba. Por que que começou aqui no dia 20, né? Por quê? Porque a data inicial do meu projeto, da minha primeira atividade, começa no dia 20 de janeiro. Ah, então, quer dizer que se eu mudar aqui, ao invés de 20 do 1, eu colocar, digamos, 1 do 1 e apertar o Enter, quer dizer que atualiza? Sim. Olha só, você já viu que atualizou aqui. Então, a planilha é totalmente inteligente. Sempre que você mudar início, fim, mudar qualquer coisa aqui, ela já vai calcular para você e você vai conseguir visualizar as novas informações já de modo instantâneo. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z para voltar como estava, beleza. Então, na primeira linha a gente tem mês e ano. Na segunda linha eu tenho o dia do mês, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 30, 31 e assim por diante. E na terceira e última linha eu tenho o dia da semana. É muito importante para a gente saber o dia, por exemplo, dia 20 de janeiro. Porém, pode ser que seja muito importante também você saber que o dia 20 de janeiro é uma sexta-feira. Por quê? Porque é mais fácil você conseguir se organizar sabendo os dias da semana do que às vezes sabendo apenas o dia do mês. Por quê? Você trabalha num sábado? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí você está visualizando aqui se a data que você escolheu para o início do projeto é um sábado, é uma segunda-feira, é uma quinta-feira, é mais fácil você conseguir organizar o seu projeto, onde inicia e onde finaliza cada coisa. Então, aqui a gente também tem os dias da semana. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e assim por diante e se repete de modo infinito. Bom, então essa daqui, pessoal, é a nossa planilha cronograma para gestão de projetos. Quais tipos de projetos? É você que decide, beleza? E caso você queira aprender como fazer planilhas bonitas e interativas como essa daqui, clica aqui no link da descrição e venha aprender Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, o curso conta com o certificado de conclusão. Então, além de ser um curso completo de Excel, com vários bônus exclusivos, você tem direito ao certificado de conclusão também. Beleza? Clica no link da descrição, baixa a planilha e já aproveita e venha aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Obrigado, pessoal, e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!